Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Olá, amigas e amigos queridos. Tenham todos uma noite com muita proteção e graças. Com muita alegria, nos reunimos a você para nossa oração da noite de hoje, 21 de junho, quarta-feira. Após um longo dia de trabalho, vamos voltar nossa mente a Deus. Agradecemos a sua presença, orando conosco, e fortalecendo a nossa oração. Pedimos encarecidamente que você nos auxilie, se inscrevendo no canal, e deixando seu like. Por favor, envie essa oração para todos que possam gostar de orar conosco, muito obrigado. Amado grupo, que felicidade é retornar ao nosso lar, depois de passarmos o dia fora trabalhando. Nosso lar é um importante ambiente de paz, alegria e amor, no qual renovamos as nossas energias, e convivemos com nossa família. Por isso, vamos orar em agradecimento ao Senhor, por esse lugar tão importante para nós. Que todos os lares sejam protegidos e fortificados, e as famílias vivam sempre na mais plena harmonia e felicidade. Que a convivência entre os vizinhos seja harmoniosa e de ajuda. Que todos os problemas que possam existir sejam resolvidos rapidamente, e a vizinhança vive em comunhão e felicidade, todos contribuindo para um lugar mais feliz e alegre. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer, o meu amor eu te ofereço, Te agradeço, meu Deus, por tudo que Tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás, amém. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim, obrigado Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje, sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam, que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel, amor. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a Ti para dizer, creio em Ti, espero em Ti, amo-Te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor. Deposito em Tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de Tua misericórdia, Tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia-o o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra para 2023. Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre. Repita sete vezes todos os dias do ano. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. O universo conspira em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.